E aí que lembro, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera, continuação de Super Mario 3D World, tá bem da hora e tá muito difícil, e galera fizemos duas fases aqui no último vídeo e vamos fazer essa aqui ó, da engrenagem já com a planta ali maldita, que demorou, vamos com o Mario de novo né? Nossa, mano, tô até vendo, porra, não dá pra matar esse bicho não? Já me fodi já, logo de cara, já vou aqui ó, sai daí lu, vai, quem tá falando pra subir mas não sobe o bagulho, claro que sobe né? Ah mano, tentei desviar do bagulho, tentei desviar, olha, tô vendo que eu já vou me lascar aqui né mano, é, estrelosa aqui, como que eu pego isso aqui? Ah, já sei mano Beleza, peguei Primeiro, oh, esse aqui tá frenética hein mano Nossa, quase que eu morro Subi no canote Porra, muito bom hein mano Nossa, velho do céu, vambora vai Subindo aqui Não, não, nossa velho, como que cai assim? Beleza, vai As plantas já deu um desespero da porra Nossa Opa Cogumelo ali mano Eu vou ter que pegar o bagulho aqui Vamos destruir todos Hehehe Muito bom Aí mano, agora sim Começa umas bolachas o bagulho Ai não Nossa, que sorte da porra Muito bom mano Já peguei um monte de estrela aqui E foi na cagada Cadê meu bagulho? Ai, deixa eu passar logo aqui Pera aí Pera aí mano Nossa senhora Tô meio perdido aqui no bagulho Mano, você viu que tem um bagulho lá? Lá do outro lado Tinha uma parada lá Ah Faltou um último estrela Mas aí, finalizar uma primeira fase Do vídeo Dificinho também hein cara Complicade Complicade Mais um carimboso Falta carimba pra caramba Mais duas estrelitas Porra Mais um cassino royale ali mano Vambora Vamo aqui para o tren Tren Deve ter bastante fase aqui esse mundo mano Let's go Simbora no canote Ih Vambora no canote Já foi Já foi Orra Deve ter uma estrela doida Oh my god Eles vão se lascar hein E aí Aí ó, sensacional Limpando a galera aqui Limpando a galera Beleza Beleza Mais um aqui Opa Caraca mano Entra Tá maluco velho Ó o bumba só esperando aqui Entra aí Isso é louco mano Sai daí doido Muito bom Para de vacilar Faltou só o carimboso né É isso que Olha o carimboso lá mano Dá para voltar Porra Mas beleza Depois a gente pega ele Como é que é aqui Enfrenta quem? Enfrenta quem? Oh ninja Estrela ninja mano Ah não Deixa eu ver Vou correr atrás dela Olha lá Certeiro Cadê ela? Mais um Bora ver se é uma galera hein mano Foi bem no meio Foi bem no meio mais fácil Foi facinha Vambora Bulmerangue ó Ó E vamos pegar mais um mastrinho ó Os boss do Mario Tá muito fácil velho Esses boss aqui Tá muito fácil Finalizando Mais uma fase Bem da hora também Pena que ele não pegou O carimboso lá mas Rafael vai me ajudar aí No vídeo aí pô Fica tranquilo O cara manja muito de Mario Eu tô aprendendo a jogar ainda Sou um juvenil É galera Finalizando aqui Subindo a ramposa E beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar seu like Sou favorito Compartilhe nas redes sociais Com os amigos Que ajuda bastante o canal E é isso aí galera Muito obrigado e valeu E até mais E até mais